Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju e hoje eu vim aqui no Disney Springs para fazer um passeio diferente. Como vocês já sabem, o Wish, o Poder dos Desejos, ainda não estreou no Brasil. Só estreia no dia 4 de janeiro, mas aqui nos Estados Unidos estreou no Thanksgiving. Então a gente veio aqui no Disney Springs para ir no cinema para poder assistir o Wish. Eu já assisti no evento da Peticas, vou deixar até o link aqui embaixo do vídeo para vocês verem como foi o evento que eu assisti lá dentro do escritório da Disney em São Paulo, mas minha mãe não assistiu. Então a gente veio aqui no Disney Springs para ela poder assistir e eu vou assistir novamente, né, porque eu gostei bastante do filme. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like e bora lá comigo. Para quem não conhece, o cinema aqui, ó, fica a loja da M&M, ali atrás o Circo de Soleil, aqui é o Split View, que é um lugar de boliche, e o cinema é aqui, ó. Aí eu fui ali na bilheteria, comprei os ingressos, foi R$9,99. É, foi R$9,99 cada ingresso, porque a gente teve desconto por ser Enel Pets. Tem outra coisa, maiores de 60 anos também tem desconto no ingresso, então fica mais barato ainda. Olha, aqui funciona assim, você pega, se quiser, esse refrigerante, né, ou aqui, ó, tem tudo aqui já e você paga aqui no final. Bom, a gente vai pegar um saquinho mesmo, essa aqui, ó, da regular. Tem até sorvete, balinhas, chocolates. Aqui, aquelas máquinas, ó, tem vários tipos. E uma coisa que eu gosto aqui, ó, é a manteiga. Sim, isso aqui, ó, é uma cascata de manteiga, quer ver? Parece criança, que nunca foi no cinema. Olha, olha aqui. Tadã! Aqui, ó, tem um botão, ó. Ó, ó. Tudu! Espera aí. Aqui, ó, tem até pra aquecer a poltrona, ó. Amei a experiência. Realmente, cinema assim, lá no Brasil, é muito mais caro. Então, realmente, eu não pagaria R$50,00 somente, por um cinema desse estilo. Mas valeu super a pena, amei o filme, é, como eu já tinha assistido, assisti de novo. É, assim, lindo, lindo. Ó, entrei aqui na loja, na World of Disney, e vou mostrar pra vocês as mercadorias do filme. Olha aqui, é a estrelinha, ela acende. Ah, ela muda a carinha, que bonitinha. Ixi, não tem preço. Não tem preço. A almofada, R$49,99. E a xícara, olha que linda. R$24,99. Olha essa orelhinha, que coisa mais linda. Tá linda. R$34,99. Ó, já adorei. É um porta-joias. E toca a música. R$34,99. Aqui, ó, todos os personagens. Todos não, né? É a rainha, a Acha, o Valentino, a melhor amiga da Acha e o Rei. Vamos ver quanto. R$99,99. Olha esse boneco, que graça. Gente, eu sou apaixonada por essa estrela. R$24,99. E o Valentino, ó, ele fala. Ah! Ah, tem a estrelinha também. Vamos ver quanto. Ai, não dá pra ver, não tem preço. Ah, não. Olha essa estrela. R$39,99. Que linda. E tem a menorzinha. Por R$39,99 também. É o mesmo preço? É o mesmo preço. Essa aqui, ó, menor, que eu falei que é o mesmo preço, ela acende. Ó. Mas a gente não... Aqui, ó. Olha que graça. Essa... Hã? Essa aqui é fofinha. Aqui, ó, tem uma bolsinha. R$19,99. Ó, tem o Valentino, dormindo. R$44,99. R$44,99. E tem ele assim, ó, também. Por R$29,99. Tem a roupinha, ó, pra cachorro. Olha o meu preço. Olha o meu preço. R$29,99. R$29,99. Ai, que amor. O colar, ó, da estrela. R$12,99. Aqui, ó. Pantufa. R$19,99. Tem esse boné aqui, ó, também. R$29,99. R$29,99. E o Spirit Jersey, por... Não tem preço. E tem o ornamento, ó. Por... R$26,99. E esse chaveiro aqui, ó. Que é... Aqui é R$14,99. Ó, no Spirit Jersey, esse aqui, ó. R$79,99. Esse aqui é as costas dele. A frente é assim, ó. E olha a carteira. R$50,99. E pra finalizar esse clima do filme Wish, comprei essas duas estrelinhas no Walmart. São surpresas. Vêm personagens aqui dentro. Ai, que lindo, olha. Só esse aqui pra mim já valeu a pena. Ah, é plush. Eu pensei que era de durinho. Ó, e o Valentino. Vamos ver a outra agora. É o rei. Ó. A capa dele. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma atividade diferente no Disney Springs que eu quis mostrar pra vocês. Ative as notificações pra continuar recebendo meus vídeos. E até a próxima. Fui. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.